O yuan bateu um recorde face ao dólar esta segunda-feira. A moeda chinesa registrou o maior ganho diário e subiu mais de 30% em relação à divisa norte-americana desde a reavaliação em julho de 2005. A China disse aos Estados Unidos para que parem de pressionar o país. O Senado norte-americano prepara-se para votar um projeto de lei que pretende punir a China por suposta manipulação cambial.